Fala, galera! Beleza? Como prometido, agora eu estou trazendo a segunda parte da música. Ela é muito simples, mas antes da gente continuar, eu quero pedir vocês para poder compartilhar para quem está aprendendo, né? Começando aí o método Suzuki. Ou para quem quer aprender, quer conhecer um pouquinho mais do violino. Não deixa de dar like, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer nesses tempos que a gente está vivendo. Eu estou tentando dedicar um pouquinho mais, trazer mais conteúdo para vocês. Então, vamos lá! Nessa música, a gente trabalhou no vídeo anterior, a questão da mecânica dos dedos e tal. Está tudo explicadinho, se você não viu ainda, corre lá, vou deixar o link aqui. E agora, essa segunda parte é muito mais simples. A gente vai pensar nela, vamos na dança da chuva. Eu não sei se todo mundo já teve essa ideia assim, mas é um conceito legal de se entender. Vamos separar ela também, vamos fragmentar os trechos e vamos separar pedaço por pedaço. O que confunde nela, a gente vai ter as notas. Depois a gente vai ter a mesma coisa, só que no final é uma nota só. Então vai ficar A questão é que nesse trecho, muita gente confunde. Ou coloca uma nota a mais, ou tira. E é aí que vai entrar a ideia da dança da chuva. Para a gente saber o que é a dança da chuva, vamos pensar assim. A gente apoia a primeira nota e toca mais três. Se fosse só o ritmo, ficaria assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É, tá, 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 tcha, tá, 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 tcha, tá, 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 tá. Muita gente vai lembrar disso, né? A gente aprende na escola, não lembro onde muito bem, mas isso na minha infância a gente chamava isso de dança da chuva, né? Esse ritmo. Tá, 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 tá. E a gente vai aplicar isso na música para facilitar o entendimento. Então vai ficar Mi, Ré, 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 Dó, 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 Si, Si, Lá, Dó, Mi. Claro que não precisa ser rápido, pode ser devagar. A gente pega de quatro em quatro notas. Então vai ficar Mi, Ré, 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 Dó, 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 Si, Si. E aqui muda um pouquinho o conceito. Lá, Dó, Mi. Lembra que aqui vai ter que retomar o arco. Muita gente tem dificuldade de fazer isso. Eu recomendo todo mundo fazer isso devagar. Estou fazendo um pouco rápido, mas é só para explicar. A mesma coisa se repete duas vezes. E lá no final, a gente vai trocar na segunda vez. Vamos colocar só um Lá. Então vai ficar Mi, Ré, 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 Dó, 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 Si, Si, Lá. Simples, né? Então se a gente fosse fazer tudo, ficaria assim. E aí acaba a música. Bem simples, né? Não tem muito mistério. O ideal é a gente estudar isso devagar e ir acelerando com o tempo. Porque no final fica a retomada de arco. Às vezes a gente está mais esbarrado. O arco bate e não estabiliza. Mas a ideia é chegar nesse ponto. E aí, acabou. Então galera, esse é o final da segunda parte. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri